Tô te chamando pro rolê, já avisou que vai colar A noite vai ser chave, vem que vem, vem pra causar short rasgado Vem curtir, decote pra provocar, é marca registrada, faz geral te desejar Vem quente, vem, descendo quente, vem, ficando quente e rebolando na minha frente Vem quente, vem, descendo quente, vem, ficando quente e rebolando na minha frente E a gente faz amor, e vem na hora da me deixar com marca de dente E a gente faz amor, mas é sem compromisso Você só me procura, pois eu conto a do serviço E a gente faz amor, de um jeito diferente E vem na hora da me deixar com a cara de frente E a gente faz amor, mas é sem compromisso Você só me procura, pois eu conto a do serviço E vai marcar de unha, e puxando de cabelo E vai tapar na bunda, suando cobrindeiro, suando cobrindeiro E vem, vem quente, vem Descendo quente, vem Ficando quente, rebolando na minha frente Vem, vem quente, vem Ficando quente, rebolando na minha frente E a gente faz amor, de um jeito diferente E vem na hora da me deixar com a cara de frente E a gente faz amor, mas é sem compromisso Você só me procura, pois eu conto a do serviço E a gente faz amor, de um jeito diferente E vem na hora da me deixar com a cara de frente E a gente faz amor, mas é sem compromisso Você só me procura, pois eu conto a do serviço E vai marcar de unha, e puxando de cabelo E vai tapar na bunda Suando o corpo inteiro, suando o corpo inteiro Faz barulho, faz barulho Faz barulho, faz barulho Kaká, vem, 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 vem 2X Junhari, 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 Junhari Junhari, Junhari, Junhari Junhari Eduardo Brilha aí que ficou Faz arulho aí Brilha aí que ficou E a gente faz amor Um jeito diferente Que vem na hora da carne Deixa a mão agra de mente E a gente faz amor Mas é sem compromisso Você só me procura pro amor Faz o quê? E vai marcar Brilha E puxou de cabelo E vai acabar na luta Suando o corpo inteiro Suando o corpo inteiro E já põe a bola E já põe a bola E já põe a bola